Bom dia, alvorecer! Hoje é terça-feira, dia 5 de março. Na espiritualidade, ouvimos o tempo todo sobre a caridade, do quanto é necessário ajudarmos e estendermos a mão ao nosso próximo. Mas eu sinto às vezes que essa visão da caridade foi um pouco deturpada, sabia? É quase como se houvesse uma necessidade imposta que precisamos tirar algo ou um valor de nós para ofertar ao outro. E sabe por que isso pode ser até mesmo uma armadilha às vezes? Porque podemos nos culpar de ter uma certa renda ou de ganhar coisas e sabermos que tem pessoas que passam tanta necessidade, do tipo Eu tenho o sonho de ter um carrão de uma marca específica, mas a caridade me diz que com esse dinheiro desse carro eu poderia ajudar muitas pessoas. Então às vezes eu acabo por escolher ficar numa posição mais humilde para ajudar os demais. E com isso, o meu coração, de certa forma, fica frustrado, porque era importante para mim aquela conquista. E aí vamos entrando naquele eterno paradoxo entre ter e doar. E sentir culpa em não doar. Ou nos sentimos frustrados por doarmos demais. E aí que eu acredito que devemos convidar uma virtude a caminhar ao nosso lado. A generosidade. Quando somos pessoas realmente generosas, não tiramos do que é importante para nós, e sim do que pode ser multiplicado na vida de um outro ser. Eu faço uma doação de coração, porque eu estou tão pleno e feliz com o que eu estou vivendo e conquistando, que eu quero imensamente compartilhar isso com mais pessoas. Ser generoso é dar de coração alegre, e não porque você sente que está comprando um lugar no paraíso, porque você se torna uma pessoa melhor se você for caridoso. Ser generoso é ser justo com o seu sentir e com o seu senso de contribuição. Não é nem doar o que está em excesso, e sim o que faz sentido, o que te alegra e o que te faz sentir bem. E é isso que a espiritualidade faz por nós. Por isso que o universo e os mentores são tão generosos conosco, porque os faz feliz ser assim. Reflete um pouquinho a respeito e me conta depois, que eu quero muito saber. Vocês podem conversar sobre isso, inclusive lá no grupo do Portal Alvorecer. Estou bem curiosa e interessada em saber o que vocês pensam a respeito. A afirmação do dia é Eu sou abundante e generoso. E a meditação do Portal Alvorecer indicada para hoje é Árvore da Vida. E o cristal de conexão do dia é o Quartzo Verde, a doce doação de cura ao nosso sistema físico. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.